Mano, é o seguinte, eu tô aqui editando o vídeo, eu editei agora, acabei de editar, beleza, tranquilo, só que veio uma ideia na cabeça Eu vou tirar esse sofá daqui e vou tentar mandar uma manobra só pra deixar no início do vídeo, beleza? O vídeo tá maneiro, eu falo sobre o... Vou fazer uma manobra de VMX aqui dentro, vou tentar, calma aí, vamos ver a merda que vai dar, já volto Não foi nada difícil, o espaço aqui é pequeno, mas eu acho que deu Então é isso aí, o nome de Samanobis chama Bale Espintar, eu vou tentar colocar em câmera lenta, lenta Vou tentar colocar em câmera lenta pra vocês verem melhor, é nóis Fala galera, peraí, deixa eu tirar isso aqui, que tá atrapalhando o Senado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Calma aí, gente, eu quero anunciar aqui que amanhã, domingo, eu não sei se esse vídeo vai estar saindo sábado Eu vou tentar soltar esse vídeo no sábado Mas amanhã, domingo, eu vou estar indo gravar um comercial e talvez, eu não sei, talvez Eu tenho um vídeo aqui, mas eu não vou soltar ele não, eu não quero ele, mas não Eu vou apagar ele, porque eu estou muito desanimado no vídeo E eu não quero trazer vídeos assim, desanimado, porque fica sem graça, né? Ah, e também essa semana eu vou começar a produzir mais um vídeo de BMX Minha neguinha, tá ali! Tá ali minha neguinha Minha neguinha não, minha é branca, ela é branca Mas eu vou, essa semana, eu acho que a partir de terça-feira eu vou começar a gravar Eu já tinha começado, mas eu parei de gravar o vídeo de BMX E eu vou começar a gravar um vídeo de BMX Uma edição daorinha, bonitinha, igual eu fazia antigamente Antes de começar a fazer vídeo de game E ontem, sexta-feira, o Zé soltou um... Eu fiz um mapa pra ele Eu fiz um mapa pro Zé e ele fez Eu achei, nossa, eu nem sabia, eu nem imaginava o que ele ia fazer Só que, tipo, eu fiz um mapa pra ele, show E ele acaba aqui tendo um brinde Ele me divulgou lá E tem uma galerona chegando por ele aí Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos Todos vocês que estão chegando pelo Zé Que tá todo mundo comentando, falando assim Vim pelo Zé, vim pelo Zé, valeu mesmo Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí E eu queria agradecer o Zé, né? Que o Zé deu uma... Bom, uma grande força Pra mim é uma grande força, né? Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim é uma grande força Cara, eu fiquei bem animado, eu tava desanimado pra fazer vídeo Tipo, sei lá Eu tava... Eu fazia vídeo... É engraçado Eu faço vídeo, eu posto vídeo Eu faço vídeo, dito vídeo Posto vídeo Quando eu posto vídeo, eu... É... 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 Faz falta, né? Pra muita gente eu acho que faz falta também Mas sempre quando eu posto vídeo Eu perco uns dois ou três inscritos Eu não sei porquê Eu não tô entendendo Eu não entendi nada Mas eu tentei... Eu tento melhorar toda vez Eu tento melhorar um pouco minha visão Mas esses vídeos que estão soltando normal É só porque eu tava de mudança Como vocês podem ver Eu mudei de casa Tem cenário novo aqui E aqui... Aqui tá o setup Depois, assim que eu tiver terminado de montar a casa inteira Eu já comprei a geladeira Ela tá ali no cantinho Acho que a geladeira tá ali no cantinho É porque a câmera deu uma travada Eu acho não sei E comprei um monte de coisa pra minha casa A cama eu já tinha Isso aqui é uma cama, tá? Isso aqui, assim, é uma cama E esse sofá aqui eu ganhei Eu ganhei da namorada do meu cunhado Aí ela me deu um sofazinho pra sentar agora Antes eu não tinha nada Eu tinha uma cadeira velha de praia Que é essa cadeira branca Que bosta Mas é isso aí Isso é um vídeo mesmo pra agradecer o Zéu Não sei se o Zéu vai estar vendo esse vídeo Mas muito obrigado, Zéu Você é foda Cara, fiquei feliz pra caralho Eu não imaginava que tu ia divulgar Mas beleza Tamo junto E você É impossível Ninguém conheceu o canal do Zéu, né? Mas você que não conhece o canal do Zéu Vou deixar na descrição aí Mas é essa parada aí E é uma vez também que eu vou começar a gravar vídeos de BMX Começar a regravar os vídeos de BMX E talvez até o final desse mês Vai sair um vídeo novo de BMX Meu andando aí na rua Street Manobras E tudo mais Queda e blá 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 Vai ser mais uma vez também Tem muita gente me cobrando nas lives E eu não tô fazendo lives Eu tentei fazer lives esses dias Quando eu cheguei nessa casa Pra quem não sabe Eu fazia lives com a internet de celular mesmo E jogava com a internet da minha irmã Quando eu tava lá na outra casa Eu usava a internet da minha irmã pra jogar online E a internet de celular pra fazer a live Então A internet de celular ficava no PC Eu conectava com o PC E a internet da minha irmã Eu conectava com o PS4 Então eu podia jogar online de boa Com o PS4 E fazia lives de boa no PC A internet de celular é boa Só que é o seguinte Aqui onde é que eu tô O sinal não é muito bom É mais ou menos bom Não é muito bom Mas não tá dando pra jogar online Fazer a live ao mesmo tempo Fui tentar fazer isso Deu uma merda Travou tudo Eu até apaguei a live Tinha Tinha uns 10 minutos de live só Aí eu apaguei Porque ficou tela preta Eu fiz Eu tentei fazer direto o PS4 Pra não puxar muito a internet E por enquanto Vamos ficar sem live Até eu arrumar a internet aqui de casa E fazer os vídeos também Eu vou fazer vídeo Vou gravar vídeos online Eu sempre vou ver quem tá online E vou Vou mandar mensagem Pra ver se tem Tipo umas 10 pessoas por aí É porque Senão eu não vou aguentar Eu não vou aguentar ficar online É Umas 10 pessoas Eu mando mensagem com umas 10 Eu vou tentar umas 15 pessoas Pra mim As pessoas que já jogam comigo direto Que o pessoal gosta de ficar jogando comigo E eu vou mandar mensagem Chamando pra uma sessão Privada Ou sei lá Uma sessão de amigos Sessão de amigos é melhor Aí vai entrar a galera E a gente Entra no serviço E faz as corridas da hora Lá maneirinha Porque Tá foda de entrar em sessão pública Com muita gente E chamar pro serviço Eu fico caindo Aí eu tô usando a internet do celular Pra quem não sabe Tá? A internet do celular Pra fazer Pra gravar os vídeos No PS4 E a internet do celular Pra upar os vídeos pro YouTube A internet pra upar os vídeos Ela é boa pra caramba Então Dá pra me virar tranquilo E favorável Vambora lá Coisa boa Tá por vim Vou fazer vídeo de BMX Vai ser legal Vocês vão curtir pra caralho Eu acho Eu não sei se é coisa nova pra vocês Que estão acostumados A só ver vídeo de game E É maneiro Praticar o esporte Eu vou incentivar vocês A praticar o esporte Vocês vão ver Quanto é foda É da hora pra caralho Quando você faz um edit Maneiro Fica bonitinho Vocês vão ver Como é que vai ficar É É isso aí Eu vou me despedir Com vocês por aqui Hoje mesmo Eu não sei se vai sair Vídeo de GTA Provavelmente eu devo Tentar gravar alguma coisa Agora E E tento Upar logo O vídeo Editar Mas eu não vou lançar Com a edição zoeira não Eu gosto muito de editar Com a edição zoeira Vou ser sincero Eu me amar muito Mas É bom de vez em quando Variar um pouco Nos Pra não enjoar muito É bom variar um pouco No Maneirar um pouco Na edição Entendeu Mas é isso aí Valeu todo mundo Que chegou pelo Zé Valeu Zé Muito obrigado Você é foda Ter alguém batendo É Fudeu mano Fudeu Porque agora eu moro Embaixo de uma casa E tem um pessoal em cima Que não respeita Quem tá embaixo E faz barulho em cima E de vez em quando Vai rolar uns barulhinhos Mas eu vou gravar vídeo de madrugada Que é mais foda Fui Um abraço E tchau Ah Só fica avisado Eu não tô respondendo Nos comentários Porque eu tô Ocupado com a casa Tá gente Desculpa Mas sempre que Eu tenho um bom tempinho Eu vou responder vocês Nos comentários Eu tô desempregado Pra quem não sabe E quem sabe Já sabe Eu tô desempregado E eu tô Só aqui Fazendo vídeo Tentando alguma coisa Um YouTube Mas Vambora Levar na fé Que um dia A gente chega lá Valeu Se não der certo Vambora procurar um emprego Valeu gente Até o próximo vídeo